Música Boas pessoal, Sancercaus estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez, pessoal, estamos aqui para o segundo episódio da nossa série Mundo Real É verdade, pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Mundo Real E o que é que nós vamos fazer hoje, pessoal? Bom, hoje nós vamos continuar com a nossa exploração Tão simples quanto isso, aquilo que nós tínhamos que fazer Explorar um pouco, ver se nós encontrávamos alguma coisa, etc Houve pessoal que perguntou em que dificuldade é que nós estávamos a jogar Eu estou a jogar na dificuldade normal, tá? Não estou a jogar com nenhuma texture pack Não estou a jogar com absolutamente nada Simplesmente é o Minecraft Vanilla 1.9 Onde eu não vou fazer nenhum corte Não vamos ter nenhum corte nesta série E eu estava a pensar, pessoal Se eu colocasse uma thumbnail predefinida para a série Onde cada thumbnail mudasse só o número do episódio Vocês iriam assistir? Ou vocês gostam muito de ver uma thumbnail diferente, etc? Digam-me aí nos comentários que é muito importante, tá bom? Porque se for uma thumbnail predefinida Assim vocês sempre vão saber todos os dias Que saiu um novo episódio E na thumbnail vai dizer o número do episódio Estão a perceber? Então acho que ficaria... Acho que ficaria fixe e ficaria padronizado E ao mesmo tempo ficaria tipo... Sei lá Daria a entender que é a série Estão a perceber? Tipo... Em vez de fazer uma série Sempre com uma coisa diferente Outra coisa que eu queria colocar aqui Era a música Espera aí Vamos tentar colocar aqui uma musiquinha Porque é sempre bom ter a música um pouquinho mais alta Porque eu não vou colocar música de fundo nesta série, pessoal Eu simplesmente vou fazer tudo Como é no Minecraft Se tocar música, tocou Se não tocar música, não tocou Espera aí, calma que eu quero colocar aqui mais Vou colocar mais música aqui Vamos colocar aqui no 40 Eu acho que fica bem Perfeito Ok Lindo Pronto Assim vamos ter um bom som Nós vamos conseguir fazer tudo direitinho Eu já estou a ouvir aranhas e estou a ouvir esqueletos Deixa-me só partir aqui Isto Eu vou precisar desse carvão, mano Eu vou precisar desse carvão Espera aí, calma Vamos subir aqui Aqui assim Ok Daqui a pouco provavelmente já vai ficar de noite Já vamos ter que passar a nossa segunda ou a nossa terceira noite Já não sei qual aqui é Acho que é a segunda noite mesmo Mas nós precisamos agora de arranjar muito material Antes de começar sequer a construir uma casa Nós precisamos mesmo de ter algum material Pedra, carvão, ferro Esse tipo de coisas, estão a perceber? É bom que caiam Para lá para baixo Vai, cai Cai logo Vai Espera aí, deixa partir aqui também O bom do carvão, pessoal É que o carvão vem sempre tudo junto Estão a ver? Então isso é bastante bom Muita gente não percebeu e pensou que eu ia fazer esta série multiplayer E que eu ia fazer esta série com mais pessoas E que eu ia fazer não sei o que Pessoal, o que eu disse foi Eu vou fazer esta série talvez mais para a frente Se filha da mãe Se vocês quiserem e gostarem Se continuarem a gostar da série Comigo single player E ela ainda estiver a continuar Eu talvez futuramente Futuramente Eu traga tipo Algum convidado Ou assim E eu passe também a série Para tipo Alguém também poder gravar Ao mesmo tempo que eu Estão a perceber? Tipo Tornar a série meio que multiplayer Para outra pessoa também participar Caraças mano Caraças Eu não sei atacar com a espada ainda Eu ainda não sei atacar com a espada Oh God Oh God Filha da mãe Mata 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 Morri Tu estás da brincadeira Tu estás de brincadeira A porcaria da espada não tira vida mano Para onde é que era? Para onde é que era o meu caminho? Acho que era para aqui Oh my fucking God mano Eu perdi os materiais todos meu Tu estás a brincar com a minha cara mano Como é que essa bosta não morreu meu? Para onde é que era agora? Oh my God Ai 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 aranha 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 Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Era brincadeira Era brincadeira Era brincadeira Não fique chateada Não fique chateada aranha Era brincadeira Só Era só Brincadeira Vamos ver aqui Para baixo Deixo Oh zombie Oh zombie 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 ZOOMBI 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 PERO PERO pera 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 Vai 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 pay li vai pa li vai pa li vai pa li Mano.... Mano vou morrer Vou morrer vou morrer vou morrer Vou morrer Pera pera matei OH MY FUCKING GOD MANO QUE BOSTA A espada tá um lixo Eu vou ter que aprender a jogar Minecraft outra vez Por causa da bosta da espada OH MY FUCKING GOD MANO Mano preciso dormir, pera aí, calma Vamos dormir, vamos dormir Dorma, caraças mano Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus mano WTF mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu vou iluminar esta bosta Nossa senhora Opa Olá amigo Olá amigo Como é que eu vou cuidar de um creeper agora Como é que eu vou cuidar de um creeper agora Pera 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 Vem cá Pronto matei São tipo 4 tacadas A espada está muito podre As espadas ficaram mais podres com o tempo Pessoal perderam a força Que tinham antigamente Ok pronto pelo menos a gruta está Praticamente iluminada E não vai haver mais bichos aqui Pelo menos isso Pera aí calma ilumina aqui Calma aí Ilumina aqui também Ilumina aqui também E ilumina aqui Pronto tudo iluminado Uma boa gruta uma boa mina Que nós temos aqui tudo em ordem E agora temos que pegar então aqui no nosso carvão No nosso ferro Nessas coisinhas todas Tranquilamente Mano Que porcaria de susto Pera aí Eu comi uma maçã e não recuperei nada de vida Sério Pelo amor de Deus Tá Pera aí Vamos colocar isto aqui assim Calma Caraças Eu assustei-me muito Mano Eu assustei-me muito Mano Ah Mas isso é bom também Nós recuperamos a vida super rápido Por causa da comida Isso é bom Pronto Nós precisamos de muito carvão Precisamos de muita coisa Mano Para depois começarmos sim Fazer a nossa casa Esta é a parte mais importante E a parte mais chata Sempre no início Mano Depois com isso Com o tempo Vai mudando a cena Ai carago Mano O sistema de espadas Agora tem a espada O escudo E não sei o que Mano Tá tão diferente Do que era antigamente Tá tão diferente isso Meu Não tava mesmo a contar com isso Meu Não tava mesmo nada a contar com isso Pronto Eu devia fazer uma pá Vou fazer uma pá também Aproveitar já que estamos aqui Fazer aqui uma pá Pronto Ok Vamos tirar aqui a crafting table Pronto Parto Ok Partimos E Vamos lá com a picareta Ok Pronto Certo Olhem só Demora bué Levantar as As armaduras As armaduras não As armas mano Olhem só Olhem só Eu vou mudar para o machado Olhem Caraças Demorou bué Ele vai buscá-lo mano Olhem só Peraí Só depois é que ele levanta Ganda cena meu E só depois de estar levantado É que ele tá carregado Estão a ver Para funcionar a cena Para poder minerar Que Coisa tão estranha meu O Minecraft tem ficado Uma coisa tão RPG Tão diferente Tão estranha meu Que eu não estava mesmo Nada a contar Juro Não estava a contar nada Com essa forma De atacar com a espada E o caraças Que coisa estranha Meu Deus do céu Tá Agora O que que eu poderia fazer Eu não tinha certeza meu Eu estava a pensar talvez Em Não sei meu Ou fazer uma casa Fazer uma casa subterrânea Juntamente com uma casa mesmo Por fora E aqui tem zombies E tem água E tem aranhas também Tem aqui uma gruta Por trás desta cena Yup Aqui atrás tem alguma coisa Aqui atrás tem alguma coisa Exatamente Aqui tinha alguma coisa Só podia Só podia Bem parecia Que tinha aqui alguma coisa Opa Mais uma Uma coisa Uma pedra Bom Eu acho que eu só tirei Uma pedrinha Então Ninguém vai conseguir Passar por aí Pelo menos isso Ok Tá tranquilo Tá favorável Ok Vamos lá ver Por aqui não tem absolutamente nada E bom pessoal Esta série simplesmente serve Para eu me divertir Vocês se divertirem também Mas Fazer uma coisa mais Mais tranquila Sem Nada de Elaborado Nada de Meu Deus do céu Claramente Eu vou fazer coisas Muito elaboradas Mas dentro Daquilo que o Minecraft Nos oferece O Minecraft Manila Nos oferece Estão a ver Nada de Abusado Nem exagerado Nem Mods E essas coisas todas Estão a ver Acho que assim vai ficar Bem mais divertido Bem melhor Opa Creeper Tudo bem Filha da mãe Mano Tiraram uma tocha Tiraram uma luz Aqui Olá Olá Tudo bem Creeper Ai é que a filha da mãe Não vem para aqui Olha a filha da mãe Que não vem para aqui Olá zombie Olá creeper Olá zombie Olá creeper Olá zombie Olá creeper Olá zombie Olá zombie Oi zombie Oi zombie Vai subam Vai Isso Vai zombie Morram logo Os gays não morrem E são dois só Pronto Caraças E é uma espada de pedra Isso é o mais estúpido De tudo Mano É uma espada de pedra Mano Uou Tem luz lá em cima Então isso quer dizer Que pode haver lava ali Peraí Aranha Olá aranha Tudo bem Olá aranha Tu passas por aqui Então não venhas Não inventes Olá aranha Oh aranha burra Oh aranha burra Oh aranha burra Peraí calma Eu não consigo atacá-la Mano Peraí Eu não consigo sair daqui Ih caralho Começou a tocar a musiquinha de Minecraft Ok Calma Calma Ok Consigo atacá-la Vem cá Isso Pronto Boa Boa Mano Eu tenho que tirar essa bosta de água daqui Mano Essa água está muito atravessada Peraí Assim Iluminar Calma Temos que ter tudo iluminado Mano Ter a certeza que não vem ninguém Tanto ferro Tanto ferro Mano Que fixe Brutal 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 Temos bastante material aqui Mano Para nós Temos muito material aqui Para nós Vai para ali 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 Pronto Consegui pelo menos matá-lo de crítico Deixa-me tirar esta água daqui Por favor Meu Deus Está muito chata Mano Ok Peraí Calma Deixem-me só Diminuir aqui o som Vamos pôr aqui 25 Que está melhor Pronto Exatamente Assim está bem melhor Bom Eu tenho agora muito carvão Já tenho um pack de carvão Eu vou pegar aqui só Mais um pouquinho Nada demais Só mesmo para Para ficar tipo Sei lá Para ter a certeza Que está tudo em ordem Estão a ver Que não vou precisar de mais E ao mesmo tempo Vou pegar aquele ferrozão Todo Que estava lá embaixo Mano Que está um absurdo de ferro Mano Está brutal Gostei muito E a partir de agora Pessoal O que é que nós vamos fazer Vamos construir a nossa casa E eu quero que vocês Neste segundo episódio Me digam Outra vez nos comentários Se vocês querem A continuação dela Se estão a gostar da série assim Sem nenhum tipo de corte E se vocês querem A continuação da série Estão simples quanto isto Eu vou fazer tudo aquilo Que se faz no Minecraft Vanilla Mano A última vez que eu fiz Um Minecraft Vanilla Foi há 4 anos atrás Quase Foi em Abril Eu comecei em Abril Há 4 anos atrás Em 2012 Fiz o meu primeiro Vanilla Que foi Vida Minecraft Foi a minha primeira série do canal E agora estou a voltar com o Vanilla No Minecraft Numa versão muito mais atualizada Que naquela altura Há 4 anos atrás Foi na 1.0.0 Para vocês terem uma noção E aquela série acabou Na 1.3.1 Se não me engano Foi a última versão que eu utilizei Naquela série 1.3.1 E agora Neste Neste episódio Nesta série Nisto que estou a fazer agora Neste mundo real Nesta série Estou a utilizar o 1.9 Onde o Minecraft Está completamente modificado Tem um monte de coisas novas Tem muita coisa para fazer E a série Está brutal Está brutal Eu acho que o Minecraft em si Está a ficar cada vez melhor Também para nós explorarmos Sem precisar de mods Como é óbvio Ainda continua a ser muito limitado Chega um ponto em que Fartas Porque não tem muita mais coisa Para fazer Provavelmente É isso que vai acontecer Espero que não aconteça muito cedo Porque eu quero jogar bastante Mas basicamente Seria isso Estão a ver Então eu quero trazer uma série Bastante divertida Que chegue Sei lá Se vocês sempre quiserem Bastante descontraída Bastante na boa Se vocês sempre quiserem a série Eu vou sempre trazê-la E vou fazer com que ela tenha Sei lá 100 episódios Ou até mais Quem sabe Dependendo Daquilo que eu tiver para fazer Que tem muita coisa para fazer Ai 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 Pronto Tinha que ver o esqueleto Que filha da mãe Tinha que ver o esqueleto E os ganchos estão mais apurados E tudo Para disparar flechas Vem cá filho da mãe Vem cá filho da mãe Vem cá filho da mãe Vem cá Vem cá filho da mãe Vai Já começa a ficar mais OP nisto Já não é brincadeira Já não é brincadeira Não inventem Já começa a ganhar Alguma experiência nisto Isto é como andar de bicicleta Tu caes duas Três vezes Mas depois não voltas a cair A menos sejas muito burro Para cair 500 vezes Eu estou a falar isto Daqui a bocado morro Estou mesmo a ver Mano A fome perde-se muito rápido Por que é isso? Qual é o motivo? Ai outro esqueleto Que filha da mãe E ele já me viu Agora viu-me Agora viu-me Mano Tem uns que tem mais força Ou o que? É impressão minha Ou tem uns que tem mais força Tem uns que tem mais força Ou o que? Tem uns que tem mais força Ou o que? Espera, espera, espera Filha da mãe Mano Estou perdido Eu não sei para onde é Agora a minha casa Outra vez da noite Boa Eu estou mesmo bem Mano Eu estou Perfeito Perfeito, perfeito Não Eu estou Uma delícia Eu estou uma delícia Aqui Isto é impressionante Mano Quer dizer Eu ilumino essa bosta Para mesmo assim Nascer em bichos É isso Para que eu iluminei isso Caraças E aconteceu exatamente O que eu tinha dito Eu ia me gavar De que já sabia E mesmo assim morri Estão a ver? Ih, esqueleto Aqui logo na entrada Vai apanhar batatas Mano Vai apanhar batatas Mano Pronto Dá-me as coisas Dá-me as minhas coisinhas Por favor Dá-me só as minhas coisinhas Eu só quero as minhas coisinhas Mano Espera Espera Assim Mano Eu preciso mesmo De uma casa Está complicado assim Eu não posso continuar assim Sério Eu não posso continuar assim Vamos dormir Espera aí A cama Onde é que está? Está aqui a cama Vai Vamos dormir Porque não está tendo Não está tendo Não está tendo Não está tendo Está muito complicado isto Pronto De dia vai ser mais fácil Nós precisamos agora De ter um lugar Onde nós possamos deixar a cama Comida Aqui Caraças A comida perde-se muito rápido Pelo menos as duas primeiras Ok Vou precisar de Aqui pedra Ok Perfeito Pronto Assim estamos mais ou menos Já estou com um pack 26 E estou com um pack 9 De ferro Não está nada mal Ok Deixa-me ver se eu tinha deixado alguma coisa para aqui Eu acho que não Eu acho que aqui eu tinha limpado tudo já É Minha carvão e o caraças Está certo Bom Vamos então embora Pronto São horas de ir embora Sem mais nem menos Vamos embora Não temos mais nada para fazer aqui E eu acho que Isto é uma gruta Que tem muita coisa lá para dentro E eu acho que poderíamos continuar a explorá-la E podemos continuar com ela E nós podemos transformá-la numa gruta Tipo Direita Estão a ver Numa caverna que seja boa para nós explorar Oh filha da Mano Não é possível Mano Não é possível isto Mano Não é possível isto Mano É que não é possível Mano Mano Ele decidiu Ele arriscou Ele decidiu arriscar Queimar-se Mano Ele decidiu arriscar Queimar-se Mano Só para me atacar O gajo é muito ao pé Mano O gajo é um mito É um mito do 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 esqueletismo O gajo é um mito do esqueletismo Mano Esqueleto Esqueleto Olá amigo Olá Então O que aconteceu Esqueletuno Esqueletino Filho da mãe Do caraças Não não Já agora Já agora Já que estamos nesta brincadeira Já agora Vamos lá Vamos já matar aquele Filho da mãe ali Toma Toma Ai 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 Não Tava a brincar Eu tava a brincar esqueleto Tava a brincar esqueleto Eu tava a brincar esqueleto Ai Não Isso Isso Mano Como é que tu me acertas Mano Como é que tu me acertas Mano Como é que tu me acertas Mano Não 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 Mano Não é possível Mano Não é possível Que isto me esteja a acontecer Mano Não é possível dele, mano! Não é! Não é, mano! Não é! Como assim, mano? Ah, eu vou pegar nas minhas coisas e vamos finalizar o episódio por aqui porque falta só um minuto, então temos de ser rápidos a pegar as nossas coisas, meu. Como assim, mano? Juro, não sei o que é que se passa, mano. Essa espada é um lixo, mano. Não é a espada, é a forma de atacar, mano. Que lixo, mano. Que forma lixo, mano. Porquê que inventaram isso, mano? Tá horrível, mano. O PVP acabou. O PVP acabou, não. 1.9 não existe mais PVP. Esqueçam. Não existe mais PVP. Acabou o PVP. Esqueçam o PVP. Deixou de existir, mano. Esqueçam o PVP. Os servidores de PVP de Minecraft vão ter que ficar pela 1.8 se querem continuar a ter PVP porque... Mano, não dá. Não dá. Não tem mais PVP. Não tem. Esqueçam. Acabou o PVP. What the fuck, mano? Pelo amor de Deus. A minha pá está aqui. Bom, pessoal. Este episódio vai, então, ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita, se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. Eu tenho mesmo agora que fazer a minha cama. A minha casa, na verdade. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado. No próximo episódio vamos começar, então, a construir a nossa casa. Like, favoritem, comentem. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.